Bem-vindos a Copacabana, a princesinha do mar e coração da Zona Sul. Hoje vamos embarcar em uma jornada através das décadas, explorando as cores vibrantes e os encantos que fizeram deste bairro um ícone global. No século XVIII, Copacabana era apenas uma visão distante, mas com a construção da ermida, o bairro floresceu, tornando-se o lar da igrejinha que daria nome ao local. Nas décadas de 1930, 1940 e 50, Copacabana viveu sua época áurea. A princesinha do mar tornou-se a praia mais frequentada, repleta de vida, música e dança. Com o tempo, Copacabana enfrentou desafios e mudanças, mas sua essência vibrante permanece. A beleza do bairro atraiu mais do que moradores, tornou-se um destino global. Os eventos em Copacabana não são apenas celebrações. São momentos que ecoam pela história, desde a Revolta do Forte até as festividades que atraem milhões na virada do ano. Copacabana não é apenas um lugar, é uma sinfonia de culturas, um mosaico de cores e sons que encantam todos os que a visitam. Em cada passo dado nas areias de Copacabana, encontramos histórias que transcendem o tempo, este bairro é mais do que uma localidade, é um capítulo vivo na história carioca. Bem-vindos à Copacabana, o lugar onde o Réveillon se transforma em uma celebração mágica. Vamos explorar o encanto único de dar as boas-vindas ao novo ano nesta icônica praia carioca. Magia no coração, celebrando o Réveillon em Copacabana. A tela se abre com o som das ondas, quebrando suavemente na areia da praia de Copacabana, enquanto as luzes da cidade começam a se acender. Uma trilha sonora festiva dá início à narrativa. Bem-vindos à Copacabana, o lugar onde o Réveillon se transforma em uma celebração mágica. Vamos explorar o encanto único de dar as boas-vindas ao novo ano nesta icônica praia carioca. A praia que nunca dorme. Imagens noturnas da movimentada Avenida Atlântica destacam a atmosfera vibrante que toma conta de Copacabana à medida que o ano se aproxima do seu final. O som de risos e música preenche o ar. Em Copacabana, a energia é contagiante. À medida que a noite cai, a praia se transforma em um cenário de festa, onde milhares se reúnem para celebrar a vida e a esperança. O calçadão ganha a vida com as cores da esperança. Cada passo dado reflete a diversidade e a união que fazem deste momento algo verdadeiramente especial. A ansiedade toma conta do ar enquanto a multidão se une para a contagem regressiva. Os fogos de artifício, símbolos de sonhos e renovação aguardam para iluminar o céu noturno. E então, à meia-noite, Copacabana se transforma em um espetáculo de luz e cor. Os fogos de artifício dançam no céu, refletindo os olhos maravilhados de todos que assistem. Em Copacabana, não são apenas os fogos que brilham, mas também os sorrisos e abraços que marcam o início do novo ano. Desejos de amor, saúde e prosperidade enchem o ar. À medida que o sol nasce sobre a princesinha do mar, Copacabana revela-se mais do que um lugar para celebrar. É o epicentro de sonhos, tradições e um futuro repleto de possibilidades.